Como nós não tivemos uma cultura que nos ajuda a compreender o medo, a enfrentar o medo, ao contrário, nós tivemos sempre uma cultura tanto parental como educacional, como social, é uma cultura que nos controla pelo medo, então o medo está muito introjetado nas vezes. Inicialmente, fazer frente ao medo dá muito medo, amplia o medo, mas conforme você vai exercitando esse sentar-se com o medo, cada vez mais você vai compreendendo o medo, e ao compreender o medo, menos medo do medo você passa a ter, menos identificação com o medo, porque o medo é percebido como um movimento projecional das memórias nossas, que vão se adaptando aos desafios que o presente vai trazendo para nós. Então, o medo passa a ser percebido quase que de instantâneo, na hora que ele tenta entrar como forma de pensamento, como forma de lembrança, como forma de memória, como projeção, e é percebido como memória, como projeção, então você começa a dar risada disso, você começa a não levar a sério absolutamente nada, porque imediatamente é percebido que isso não tem nada a ver com a realidade que está sendo vivenciada no presente instante, e isso vai trazendo uma capacidade de autossuficiência, de gerir o próprio comportamento, que passa a ser uma ação integrada, e não algo que é uma identificação com um impulso emotivo, reativo, escapista, que impede a compreensão do falso.